ó ó peguei os vai quebrar tudo Tiago rapaz esse é grande Tiago é é que o que é isso Tiago vai quebrar moço e pegar esse aqui E aí 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 e escapou tá deixa eu ver e não fez nada não Escapou mesmo Oi sério 8 o rapaz ó peguei o seu senhor vai quebrar tudo e ao é doido loja o tamanho do pior você é doido Tiago não vem não moço Rapaz, a galera tem que pegar na linha Rapaz, não cansa não, bicho Vou descer, vou descer lá embaixo Galera do céu É difícil de tirar, Thiago É boa Nossa vida, Thiago Bonito, hein Lá, Thiago Galera, olha que coisa mais linda Que piau lindo Vai dar mais de um quilo Dá, não dá, Thiago Você que sabe, o céu leva lá também Dente no mundo, Thiago Aê, bichão Olha, pessoal Que lindo o piau Vai lá, bichão Isso, tu Vai pegar mais, galera Pois é Vai lá, Thiago Ó Uh, acho que cortou meu anzol, Thiago Eu acho não, cortou Aí Olha aí, galera Tchau, anzol Bota outro aqui, daqui a pouco nós volto Galera, a câmera estava desligada aqui Olha o tamanho do piau que o Thiago pegou Rapaz Ô, Thiago Rapaz, esse é gigante, hein Só cavalo, velho Galera Tá Opa, ô, Thiago Calma aí, deixa eu segurar aqui pra você Tá meio errado Rapaz, me deu uma lapada na barriga Pessoal, rapaz Dá mais de quilo, Thiago Daqui dois quilos Bonito, hein, Thiago Galera, eu estava trocando um anzol que cortou o meu ali O Thiagão capturou um piauzão aqui arrumado O beiço do bicho é duro, né, Thiago Duro, gente É que ele vai no poço O Thiago vai soltar ele lá no poço, galera, ó Rapaz, eu vi o piau pegando a ração aqui que não era pequeno, não, hein Peguei Nossa Senhora Ô, outro, Thiago Você é doido, olha o tamanho Galera Tamanho dos piauzão Vou levantar aqui não Que se não, vai Oi, galera Nossa, que dá Bicho, velho É cara cepada Calma, bichinho Calma, saiu já o anzol também Que beleza Aí, galera, ó Olha, que peixe lindo Ô, mas, rapaz Difícil de segurar, hein Thiago, tem problema Será não soltar ele aqui, não? Não Aí Nossa Senhora Thiago Quebrou minha linha tudo Cê tá doido Olha aí, galera Ficou só a vara É, pessoal, bora lá de novo Que hoje os peixes estão quebrando tudo aqui Bora lá Pegou? Uh, cadê? Eu vi Olha aqui, galera Hoje só tá dando piau bruto A varinha, Thiago Que é a varinha de bambu Quebrou, velho Quebrou? Uh, quebrou Quebrou a vara Rapaz, bonito, hein, Thiago Bonito Uh, Thiago Quebrou a vara Pega, Thiago Uxi Uxi Uou Uou Uou, Thiago Aí Aí, galera Putadinho, ó Ele faz igual o peixe grande, né É Vem no fundo, né, Thiago Uh, hum No fundo Ainda bem que ele só pega na beirada A sorte, né, Thiago Só pega na beirada Ele faz igual o peixe grande, Thiago Olha ali cá, Thiago Deixa eu ver Aí, galera Pintadinho aí, ó Lindo Pescado aqui, Thiago Vai Deixar a vara paradinha Tipo armada aqui, agora Ó, ó Peguei Uxi Vai quebrar tudo, Thiago Rapaz, isso é grande, Thiago É Será que é o que isso, Thiago? Vai quebrar, moço Se for quebrar, eu soltar Tiago Vai quebrar Tiago, é de fundo Será que não é pintado, não, Thiago? Viu? Pode ficar aí pra você pegar É o que, Thiago? É, galera Não vem, não, Thiago Não vem, não Rapaz, eu e o Thiago estão aqui doidos pra ver o que que é Thiago, é sepeira, Thiago Não? O que que é isso, Thiago? Galera, varinha de mão aqui, ó E não vem, não, Thiago Thiago, eu acho que isso é uma tilápia Ou um pintado, Thiago Vou levantar aqui, galera Viu, Thiago? Tem que ser uma tilápia, Thiago, pra nós Nossa Senhora Galera Caraca, Thiago Que lindo, cara Olha, pessoal Olha só Que briga foi essa Vai ali cá, Thiago Vai lá no curso Vai ali cá, Thiago Galera Segura aqui, só pra me tirar aqui, Thiago Depois que você perde sua vara lá, né? Não, faz isso Eu botei bem Rapaz, Thiago O bicho tem um trem de urã Tá duida Aí Aí, isso, galera Pessoal, eu vou levar ele Lá no poço Soltar lá no poço do Thiago Pega bem aqui Vou lá levar Pessoal, solta ele aqui, ó Esse poção aqui, ó Mostrar ele pra vocês Aqui de novo Que é gigante, galera Olha Que coisa mais linda Olha só Larinha de mão, galera Bão demais Vai lá, bichão Aí, de novo, pessoal É, Thiago Tava aqui, nós tava pescando Carazinho aqui, ó Ô, Thiago Bolou aqui Vamos aí Colocando aqui Olha aí, que lindo, rapaz É, ele tava uma esculeira Nós tava pegando tilapinha aqui, pessoal, ó Ele não tá embolou aqui, meu, o ozol com o Thiago Aqui, o Thiago pegou pintada Bota mais um pouquinho, né? Bem que você falou, hein, Thiago Era ele, hein? Ah, era os primeiros Ele tava aí, perdido Esses peixes que nós estamos jogando aí, ó Ele tá soltinho, o ozol E ele tá pegando o beijo dele lá embaixo Tem um couro duro, né? Mesmo tomando aquele outro Ciotinho, né? Outro piau Tá ajudando aí, o ozol armado Só o ozol Ó, nós estamos pescando aqui umas tilapinhas Pra mais tarde nós fazermos uma pescaria aí, Thiago E o ozol tá armado aí, ó O piauzão, rapaz, bonito, hein, Thiago Rapaz, eu só dei o sepira, hein, Thiago Olha aí, galera Só tá pegando os bichão Vamos aí, Thiago Rapaz, galera Olha os pintadão aí, ó Tá na ração Olha aí, galera, olha que linda Já peguei aqui, Thiago Olha aí, galera, ó Pintadinho Olha o palha aqui Aê, bichinho Vai lá Pintadinho Pintadinho Pintadinho